Cara, Marquinhos Valeu um Brian, mano, manda assim, né Valeu pelos sete meses Amanhã vai ter terror? Também não sei, Viano Acho que o dia ideal pra fazer jogo de terror Era hoje, não? Mas o foda é que o Halloween é dia 31, né E agora José Hum Amanhã, né, tô ligado, Viano Vamos ver Já votou ou vai desligar a live pra votar depois? Vai votar no que, Wondercake? E valeu, Bruno Obrigadão pelo sub, meu lindo Pediu acesso pro Outlast? Não pedi, Viano E agora? No melhor sub Aí cê ganhou, gatão É nóis, mano Senhor e uma aí Valeu e obrigado pelos 14 meses Olha Toma Voltar se é melhor pastel com caldo de cana Ou coxinha com coca Hum, essa aí dá briga, hein, mano Mas eu acho que o pastel ganha, né Com caldo de cana, velho Depende da coxinha também É que coxinha é foda Tem umas que vem da hora E dependendo tem umas que pode vir F, né E outra Se tiver um ossinho Na coxinha de frango Fudeu, velho Mordei Se tiver um ossinho Então acho que no pastel Esse tipo de coisa não deve acontecer não, né O pastelzinho ganha aqui no meu Fácil Estraga Não estraga, Viano? Palma da mão Tá, vou ter que pegar um blitão aqui, mano Tem muito boneco lá e pouco dash, tá ligado? Acho que pode ser um blitão Mas aí, se eu for pegar blitão Eu tô contando com que meu Vlad E a minha Caitlyn vai dar dano, né? Tomara que sim, mano Let's go Let's go, let's go Spy, eu faço o blitão AP Esse jogo, velho Blitão do Minerva Eu mereço Peraí Cadê a secundária? Ah, não, esse aqui mesmo, né? Pronto Valeu, Pablo, mano Obrigado pelos nove meios também, dog Deixa eu dar uma checada na real aqui O jeito que o Minervinha joga, mano De blitola Deixa eu ver Ô, muita gente fazendo blit suporte, hein, mano Aparentemente ele voltou, né? Legal, legal Tá, era aquilo ali mesmo W, ele upa Ô, ele upa o quê? Depois o E, mano Peraí, vou ter que conferir isso aqui de novo Ih, muita gente fazendo blitz ali De espada do rei, mano Que loucura é essa, mano? Tudo na estudada aqui, galera Rapaz, que loucura De letar o tempo Esse eu não fiz ainda não, hein, mano Vou ter que experimentar esse blitão De letar o tempo, velho O bagulho Acho que esse jogo era bom, hein, mano Porra, trolei Mas agora eu tô com a roda errada Funciona no prata? Esse pack aqui funciona também É nóis, ô Gustavo Que bom, fião É nóis Pornoxus também Valeu, ó O que acha de um miojão Com leite condensado E ketchup Horroroso, mano Acho que é o tipo de coisa Que o Vieno lançaria, né? Não, Vieno Ketchup no miojo Mas agora o cara mandou um leite condensado Ele tá tirando Ele tá de brincadeira, velho Tá com requeijãozinho, né? Uma cebolinha Tá bom Uma pimentinha do reino Nossa, uma pimentinha Nossa, deu uma... Meu Deus Olha a sensação que eu acabei de ter, mano Eu com 10 anos de idade Assistindo televisão Minha mãe fez a janta E era miojo Eu botei uma pimentinha de reino em cima Uma cebolinha E eu tava assistindo Coragem O Cão Corvarde, mano 7 horas da noite Olha a lembrança que eu tive, mano Só a gente vai estar falando de... Que doideira, né? Urra Miojo feito com suco tangue Não, aí tão brincando, mano Olha de brincadeira Que palhaçada é essa? Memórias total, velho Vamos aqui, tropa Meteu o Johnny Mandar um brota Valeu a quiseira Obrigadão pelo sub, meu lindo Era... Calma, eu tô de olho Eu tô de olho Bardão, presta atenção Presta atenção Vem com ti Entra na frente Obrigado Mata ela, cara Ela tá sem flash agora Vai jogando, mano Caralho, o cara reagiu muito rápido Na hora que ele me viu, né, velho Ele reagiu muito rápido Caralho Caralho Vai, Vladão Para não, truta Para não, truta Para não Você mata, mano Você mata Você mata Mentira, ele não mata, mano Bota fé Ele morre? Ele sai vivo? Se eu tivesse upado o Grab Nível 1 Era melhor Só que se eu tivesse upado O Grab Eu teria morrido antes, né Porque o W que me salvou Para ir embora Mas gostei, mano Todo mundo gastou tudo Nossa, o Talon Não morreu, hein, velho Embaçado você, hein, Talonzão Eu ia gankar bot cedo, velho Mas acho que eu não vou fazer isso, não, velho Ou será que eu deveria ter feito, hein, mano Olha a questão agora, hein, velho Não fui lá fazer isso, velho Espero que eu esteja tomando a escolha correta, hein, mano Só vou me arrepender Escolhas, né, galera Escolhas Ai, se eu soubesse sempre qual a escolha correta tomar, né, mano Ai, ai, ai Eu acho que tudo seria diferente Eu acho que eu vou fazer Lobo Porque eu acho que eu pego nível 3 aqui Peguei muita XP de Kill, vamos ver Oxi Barulhinho é esse aí, Boletão Boletão fez mó barulhinho Não vou pegar nível 3 aqui, né, mano Fills Bad Boa Ward, garotão Se eu pegar nível 3, eu vou meter o louco, velho Vamos ver Se eu pegar nível 3 aqui, eu vou de loucuras Não pego, sabia Merda Dá pra ir ali, ó, mano Se você fizesse sempre a escolha certa Você não melhoraria nunca Porque não falharia 2.3 Caralho 2.3 Valeu Noveleiro do amor Obrigado pelos 3 meses aí também, viu, dog Mano, por que a Diana não apareceu ali até agora, velho O que tá acontecendo, Diana? Opa Opa, brinde Isso aqui é brinde, né? É brinde isso aqui É brinde, né? Brinde Ainda tá falando de brinde O que que é uma ward, né, galera? O que que é uma ward? O que que é a Diana? O que que a gente ter dado em vez de nível 1? A Diana ter começado atrasado? O que que é? Cada detalhe disso, né? Cada coisinha dessa ocasionou nessa situação atual, mano Delícia Delícia Brinde Ah, de amor Faço AP ou não? Faço bar Blitz AP ou não? Não sei Eu tô maluco Não sei se eu faço o Blitão Eu vou fazer porque foda-se Ah, de amor Blitão AP Tonei aí Esse aqui é o famoso Tonei aí Foda-se Pega o portalzinho Obrigado, de amor Proto-cintura Acho que vai ser Glace Eterno mesmo Pra fazer sentido com a runa que eu peguei, tá ligado? Que é Predator com Caça Ardilosa Aí eu vou ter o item toda hora Fraga Bom, ele já deve ter feito Ruxa Rabadon Ah, eu não sou otário, mano Ruxa Rabadon aí eu tô sendo otário Melhor fazer itemzinho pá Naquela crocância Tipo assim, a passiva do Rabadon Ela faz o seguinte Ela me dá Ela me dá porcentagem no meu AP Aí pensa Eu tenho zero de AP Aí eu ruxo o Rabadon Você concorda que eu tô sendo um otário Se eu fizer isso? Ó, vamos lá Rabadon Passiva Aumenta 35% total do seu AP Aí, porra Eu tenho zero AP Vou fazer só com o APzinho do Rabadon NA item NA Aí não faz sentido Né? Aí ela não tá pensando Calma Calma Bota o Lene Calma Pô, mano Voltaram pro jogo A Dianinha Legal, hein, mano Merda, velho Acho que eu deveria ter ido lá Bota fé Esse pack foi erro meu Os caras morreram Tá de boa Mas ele já dá 120 Pois é Pensa Eu pegar 35% Só de 120 Não é melhor eu pegar 35% Sei lá De 500 Sabendo que Deus tem o melhor pra nós É, pô É melhor pensar assim Tá maluco Senão é NA item Acalho ou mid, hein, mano A dúvida de milhões agora Se eu vou na Acalho ou no mid Ou se eu vou na jungle do cara E a música já pausou de novo O YouTube Tá querendo que eu compre o YouTube Premium Né, YouTube? Pausando toda hora a parada Olha o Takas, galera Mandando aquele rostizão Eita, pô Eu vi alguém pulando aqui Eita Takas, obrigado, viu, primo Peraí, deixa eu ver se eu consigo matar esse rapaz Ô, não mata esse rapaz, não Toma No cozinho Toma Beleza Galera, todo Ai, ai, ai Não, 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 não Peraí que nós já agradecemos Nossa, que delícia Isso aqui deu bom demais Galera, todo mundo que tá chegando do véio aí Sejam bem-vindos, beleza Sou o Marquinhos Jogo na jungle Tamo jogando de blitz aqui atualmente No super high elo do super server Só quem veio do Takas aí Fala eu, galera Só quem veio do Takas Solta aquele eu aí pro TV Ó, pra eu ficar ciente Eu, eu Olha lá, o Marcos O detetive Ó, o Vulcano É novo Ó, o João é novo na área O Gustas CR7 Não, o GR7, né Ó lá, o Foster Sejam bem-vindos aí, viu, galera Vou esfregar uma rosa no 6, tá Aí, aí Começamos a stream agora Nós vai até Acho que hoje é no mínimo 10 horas de live, mano Viciado em trabalhar, mano Viciado Deixa eu dar a base aqui Esse aqui Tá E vou fazer o blitz AP do Binerva, viu Vamos testar Só esfrega rosa Uai, você tá querendo outra coisa, meu primo? Ó lá Dia de renovar o sub Marquinhos, J7 Fica à vontade, viu Já votou? Já E o C? Foi cedinho De você Takas fez o recorde de live dele hoje 3 horas Não, respeito o Takas, porra Eu vejo o Takas todo dia Tipo, 7 da manhã Ele tá on, mano O cara abrir cedinho assim Fica Não, tem que respeitar E Pedro Obrigadão pelo sub, meu lindo Opa Parece que a Diana trolou Hum, Diana Hum, Diana Hum Vou matar só no alto ataque, mano O alto ataque é uma dedada no cu dele, ó Ah, nem deu tempo, mano Que quente sem graça Ia dar mó socão ali Zipnix Obrigado pelos dois meses, viu Tá maluca Que é a fila danada pra votar Adeus me tibre Não, mas vai lá, cara Faz brincadeira, não E, mano Hoje é só É rapidinho, mano Não tem aquele tanto de coisa, né Hoje é só uma coisa Rapidinho Coisa leve Já resolveu Já tá em casa Beijo, Kendrick Obrigado pelos seis meses, viu Demorei dois mil Olha lá O meu foi uns cinco, no máximo Galera, o pagodinho tá suave Dá pra nós manter Legal Autêntico O que vocês falam, mano O pagodinho Não, Marquinhos Tô lembrando da Jaqueline No tira Aumentou um pouquinho aqui Ferrugem Tá top Massa demais Olha lá Domingão, né Domingão rola Não rola? Toma Domingão chama pagode Tamo cogitando até uma cervejinha Nesse Domingão aí, hein, mano Dá pra dar uma refinada Naquela antes do almoço, hein, mano Dizem que cervejinha antes do almoço Ajuda claramente, né Não Fiquei sabendo dessa notícia aí Pera aí, ó Pra abrir o caminho Dá uma luz, não dá? Olha lá Única coisa intancável É o sertanojo Ih, boy Respeita, viu Aqui em Goiânia é só dar sertanojo Ou sertanejo, né Tá doido, sertanejo É bom demais também, mano Que isso, hein O bom é que eu canto sertanejo Eu vou sofrendo pra uma pessoa Que nem existe Isso que é foda Tá ligado? Acho que quando o cara sofre Pra ela assistir esse pessoal É aí que ele não gosta Será, véi? É doideira Sim, não é? Tô falando, é de Snipe Será que eu dava base, mano? Tô cheio de gold E se eu tacar um arauto pro Tepeu, mano? Acho que ele merece, hein, mano Tudo bem que é um arauto pra um tanque, né Não é muito legal Mas o Tepeu merece, velho O Tepeu é zica Toma, auto-ataque Toma Mentira que você não vai morrer, dog Tuque Toma Só tem mó tuque, hein Cara, se crocance, né, galera Joga dois tempos Não precisa ficar desesperada Aquela hora quase que eu dei um auto-ataque na cara E todo pastel Mas eu tava sem skill Aí eu cancelei o auto-ataque Esperei voltar as paradas Tiver um golem pra roubar Gostosinho Catapa dos cria Opa Fodeu, hein, paizão Vai morrer alguém aqui, velho E se eu gravar ela e sair correndo? Foda-se Perde o Wave aí, bobo Ih, morri Que merda Mano, eu queria atiçar ele, tá ligado? Sabe quando você faz uma merda? Eu ia dar uma atiçada nele e sai correndo Aí pra que eu ia fazer isso? Pra ele perder O que que o Minerva build agora? Eu não sei Pra ele perder o Wave, tá ligado? Só que, porra, eu dei uma kill pra ele Eu sou imbecil É zonas, o Minerva faz zonas Mas o Minerva não faz bota de dano, hein, mano Bota de dano é errado, mano Pera aí, velho Ele faz a outra bota Tamo copiando a build do Minerva aqui, galera Testando Blitz AP Jungle Calma Pronto Tô zica no jogo Nossa, velho Até minha zonas vai voltar rápido, né, mano Essa build faz total sentido Mas, porra, eu já tenho os 5 bonecos Botão pra apertar Fudeu, velho Fudeu Só pra constar Você já bebeu 5 dias essa semana Vai ser o sexto Mas tá tranquilo, né, Marcos? Não, nem fudendo Eu bebi sexta-feira E eu bebi Só sexta, mano Foi só sexta Sexta em live E sexta no rolê Aí hoje Eu bebi uma vez essa semana só, rapaz Respeita E Richard Obrigado pelo set, viu, dog? E eu só bebo de leve, mano Hum, você tava por aqui Não tava brand Essa ward foi recente Olha lá ele Pô, deixa não, mano Esse cara tá fugado Flacha logo, doidão É Fiquei rolando pra flachar, não Mas tá poucas ideias Nossa, velho Que ridículo eu jogando, velho Que ridículo, velho Na moral Que grab ridículo que eu dei, mano Calma que tá voltando o grab, velho Eu preciso do segundo round Ajuda eu aí, galera Aê, porra Boletão sem medo Do amanhã, mano Em busca do inesquecível Não vai matar meus camarada, não Eu não sou ninguém Não, não, não Dá tempo, please Dá tempo, please Toma O bão do Boletão é isso Aí você rouba o campo E vai embora De longe mesmo Pode startar esse dragão aí Que não é ruim, não Ah, esse não roubou Meu gold aí Do parceiro Humilde Uh Melhor não cantar Gostou, professor Thiago Da cantoria? Vou cantar mais vezes Em especial pra você Hum, toma esse Sai nesse aí, amigão Pô, mano Não sei se dá pra terminar Isso aqui, não, mano Ajuda isso Então eu vou morrer, velho Nice Quanto pra zonas Mas é então Vambora Você bebeu segunda no croquíssimo Então vamos lá, dedec Segunda no croquíssimo não valeu Era campanha Não contou E foi de leve Terça no visto Mano, foi um Um negócio só, dedec No bagulho de Brasília Lá foi um no restaurante Só um, mano Era um drink, entendeu Era um suco Quinta no TFT Sexta no rolê Pronto, aí Sábado no almoço Não, eu não bebi sábado no almoço Mano, eu fiquei quietinho Eu fiquei quietinho em casa, mano Quietinho E Melin Que teve, galera Tá ligado Live boa Faz de novo Quem sabe aí, né Tá, vamos lá então, galera Vamos tirar a decisão aí É... Rola, bebê, hoje? Domingo Tá liberado, mano? Domingo, porra Eleição Já votou? Já votou? Já votou? Já votou? Já votou? Já votou?